Música Volto com o povo, paraí, poder vencer, pode ver Volto com o povo, paraí, poder vencer Santa Clara é a luz, pode ver o seu carão, paraí Vem, 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 vem Santa Clara é a luz, pode ver o seu carão, paraí Vem, 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 vem Santa Clara é a luz, pode ver o seu carão, paraí Vem, 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 vem Do seu poder, paraí, também brilha Vem, 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 Dona mãe, a dona, desse poder é lá na rua, a vossa filha, aquele que quiser aprender, é lá na rua, a vossa filha, aquele que quiser aprender. A CIDADE NO BRASIL